Essa é a cultura da periferia Você só encontra no Funk TV, visita Mostrando pra geral o som que contagia Você só encontra no Funk TV, visita Internauta se liga na tela, que já já começa a matéria Conhecer um pouco da história daquele artista que te interessa Cita na rua, vê no celular Aperta o play, o volume é só aumentar mais uma produção da Funk TV Se não é inscrito, escreva já Punk TV, visita Hey, hey, internautas! E aí, tranquilidade? Tudo na vibe? Se liga só, se você misturar o Bob Marley com o ícone do Funk, Felipe Boladão E a GR6 Event da Primeira do Brasil, você sabe o que acontece? Não? Eu vou te falar o que acontece Nasce esse cara aqui, Bob Boladão Quer saber mais do Bob? Solta a produção! Uou! Se liga só, internauta Pra abrir a nova temporada do Funk TV, visita Viemos até Suzano, bairro dos Gardernal, é isso? Gardernal, só louco! Com o Bob Boladão, é isso mesmo? O Bob Boladão, né? Onde o Judá? E o Funk TV visita É comigo mesmo, no bairro dos Gardernal E nós vai vir mais ou menos assim, ó Seja humilde, pois até o sol contou da sua grandeza Se pode deixar a lua brilhar FR estampado no kit, a noite chegou, então deixa rolar O cabelo do leão tá chico, o olho da leoa vai me devorar Seja humilde, pois até o sol contou da sua grandeza Se pode deixar a lua brilhar FR estampado no kit, a noite chegou, deixa rolar O cabelo do leão tá chico, o olho da leoa vai me devorar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tá ligado, é o Bob Boladão, diz Gardernal Uou, se liga só, internauta Hoje estou em Suzano, no bairro da Gardernia E se liga só, a sua Funk TV visita tá 50% Brasil, 50% Jamaica Vem comigo que eu vou te ligar Fala, amigo Vamos lá, bom Mas tá rolando festa? Aqui nós vivemos em roteirierra Nhea Eu isto, Cora é na praia Eu tô sempre na área Não sou da sua laia não Viradas do bom pensamento Levaremos luz onde houver escuridão 50% Brasil, 50% Jamaica, se apresenta Bob Boladão, Leão de Judaí, 50% cada Tá ligado? Aqui é minha residência É a residência dos Gardenaus, só louco Quem quiser colar, cola mesmo, que aqui é assim, ó É assim Essa é fronteira, arte é roda de funk Traça de rua e capoeira Vai da residência do funkeiro tocando um samba, um pagodinho? É, a gente tem que dar uma diferenciada de vez em quando, né? E você manja, então? Mais ou menos, a gente tenta Eu quero ver esse batuque, então A gente tenta Então vamos ver esse batuque Mas a rapaziada tem que me ajudar Lembrou? É assim, ó Lelelelelele Vai em casa Lelelelele Na cama Lelelelele Tirando a roupa toda Lelelelele Vai em casa Lelelelele Na cama Lelelelele Tirando a roupa toda Se liga só, internauta Então essa é a residência do louco? Essa aqui é a residência dos loucos Dos Gardenaus Se liga só, internauta O Bob Boladão Trouxe a gente pra conhecer a residência dele E algum cantinho especial da casa? Não, isso aqui é o meu... Minha máquina do tempo Quando eu entro aqui eu volto no passado E dali sair várias coisas Vou mostrar pra vocês um pouco aqui da minha rotina Aqui tem minha porta aqui, rapaziada Se liga, ó Prama Catra As gueixas As coringas Os Bob Milgrau aí Que eu ponho aí Pra dar uma diferenciada no meu quarto Tem bastante coisa aí, hein? Red Rock Kawan Tá ligado? Aqui, ó Puntos de rua lá da Fuck TV Tá ligado? Vou mostrar pra vocês agora aqui As minhas bugigangs Tem música aqui, ó Escrita Vários papéis soltos Aqui tem o troféu Olha só Tá vendo um primeiro lugar Troféu aqui que eu ganhei Nesse projeto social aí Em primeiro lugar Isso aqui foi eu ganho um clipe do Jamaica Quando eu gravei a Seja Humilde Ele me deu esse medalhão aqui Isso aqui é umas medalhas de um Que eu fui pro Filhos do Gueto, né? Com o Jumbo lá Nesse projeto social também Eu ganhei essas medalhas aqui E todas essas premiações É do funk? É do funk Tudo funk isso aqui Essa parte aqui é tudo funk Mas tem mais coisa aqui também, ó A gente sempre tem que ter uma fé, né, mano? Então eu carrego uma bíblia também No meu quarto Que eu paro pra ficar Lendo um pouco ela Tirar Até coisas pra colocar no funk E você lê a bíblia? Leio Tem... Ah, eu leio, mano Tiro as palavras Só que tem coisas que eu não entendo Mas a gente interpreta da forma melhor E quando você não entende? Você procura Alguém que saiba? Pergunta pra minha mãe, né, mano? Chega minha mãe Mãe, o que significa isso aqui, mano? Essa palavra aqui Aí minha mãe chega E resume tudo pra mim Aí eu vou e... Se não fosse minha mãe Eu não... Talvez eu não estaria nesse rumo também, não Porque ela me incentivou bastante Espelho, espelho meu Tem alguém mais bonito que eu No piloto do Veloce E os pais tá cantando o pneu Espelho e feio... Se liga só, internauta Essa é a família do Bob Boladão É isso, Bob? Essa aqui é minha família Essa aqui é a minha mamãe Uma mosca Minha irmã Jéssica Mas a primeira dela é Jezivé, hein? Mentira É verdade, é verdade Tá faltando duas aí Que não deu pra comparecer Mas eu vou te abraço pra elas E um beijo também Dona Valkyria Tava conversando com o Bob? Ele me contou que ele era Uma criança quietinha Tranquila Não deu trabalho pra mãe Isso é verdade? Não é verdade não Bob sempre foi arteiro demais Arteiro, bagunçava Não tinha definição pra música, né? Até quando eu vim morar pra cá Na rua de cima Aí ele começou com o hip hop Aí ele falou Mãe Agora eu vou cantar funk Aí alguém pensou Ué, você não se desiste Você quer não? Tomou um suto? Aí ele falou Não, agora eu vou cantar funk Que não sei o que lá Ele tá bom Aí depois aí veio, né? Uma música atrás da outra Aí começou ainda a liga do funk Aí isso, aí isso, vovou pra quem? A mamãezinha aqui, né? Que eu dizia lá, né? Ó, pô, a mão no bolso Pra ele poder ir lá E voltar E voltar E assim até hoje A senhora aceitou tranquilamente Ele ser um MC Ele cantar funk No começo, não muito Por causa que eu tinha As músicas do palavrão, né? Aí eu não gostava muito Como só tem muita mulher Dentro de casa Então ele tinha que escolher bem As letras no que ele ia falar no funk Mas aí depois... E a senhora orientou ele a isso? Também Eu falei que ele ia levar um Uma corça minha Se ele... Aqui dentro do quarto tem de tudo, internauta Tem, tô vendo o urso Eu te amo Isso é presente de fã? Não, é minha irmã que invadiu meu quarto mesmo aqui Minhas irmãs expulsaram ela lá do outro quarto Ela falou, não, vou morar com você aqui agora Eu falei, caramba, aí é foda Tá morando comigo agora aqui Essa aqui é minha parceirão Essa aqui, ó Essa aí é fechaduna comigo Tudo que eu preciso Ela tá do meu lado aí, ó Me auxiliar praticamente Quando eu falo, Jéssica, eu preciso de um negócio lá Vai lá fazer o corre Ela vai lá e faz o corre E ela é meu braço direito hoje em dia aí E ele é assim com você também, Jéssica? Eu e ele O que a gente sofreu Ele sofreu comigo Então a gente tá junto Desde quando a gente se entende por gente Então sempre a gente foi unido, assim Em questão de correria E quando ele entrou no funk foi a mesma coisa Através dele eu aprendi muito funk Então tipo, eu criticava muito o funk Eu era do rap, eu era do black Então eu criticava muito o funk Então tipo, quando ele entrou no funk Eu comecei a andar com ele A caminhar com ele Acabei namorando um MC Namoro um MC Então tipo, eu não posso Hoje em dia eu curto o funk Então eu tiro o rap E o funk pra mim são a mesma coisa São rimas, só que em bases diferentes Então não posso criticar nenhuma nem outra Porque tipo assim, os dois me abriam a mente O rap abriu a mente na época que meu pai era vivo Depois que meu pai faleceu abriu a mente Então tipo, e meu irmão e meu namorado Abriu minha mente mais ainda em relação ao funk Então hoje em dia eu não critico mais Hoje em dia eu sou praticamente Meu irmão fala Vai lá, me ajuda nisso Eu vou lá e vou E vou que vou Eu tô vendo o violão Aqui você toca violão? Falar a verdade eu não toco Eu ganhei esse violão Só que ele tá sem corda Mas do mesmo jeito ele é utilizado pra outra coisa Pra fazer o funk Porque o funk não pode parar, né? O violão sem corda utiliza pra fazer funk? É Não entendi isso, tá entendendo? Internauta Você quer que eu mostre pra você? Acho que não, melhor mostrar, né? Então vou mostrar Se liga como que é O violão tava sem corda Eu falei, mano, vou pegar esse violão Vou fazer alguma coisa Não tem base no meu celular Aí eu fui e peguei Falei, vou usar esse aqui pra utilizar como base Aí eu peguei e já comecei A ocasião faz o ladrão A ocasião faz o ladrão É sim De segundos e minutos Eu vejo o meu fim Mas Deus estende a mão Quando eu venho a cair A ocasião faz o ladrão A ocasião faz o ladrão É sim De segundos e minutos Eu vejo o meu fim Mas Deus estende a mão Quando eu venho a cair E a gente escolhe sempre pela contramão A adrenalina toma conta e vira diversão Porque o Tony Caltry é meu coração Lá tem meu lado ruim e o meu lado bom Que nem diz o Ed Rock, isso é certo Deus tá de calça bege e o demônio de terno Às vezes o justo sai como incorreto E o injusto em Brasília roubando o de terno Demorou, mas consegui compreender Que malandragem de verdade é viver Mas isso é querer, mas isso é querer não é poder Hoje nós nasce pra um dia a gente morrer O tiro de saudade O meu pai ser o Jossi dentro da prisão O que eu aprendi com essa lição A dar mais valor a todos meus irmãos A ocasião faz o ladrão A ocasião faz o ladrão É sim De segundos e minutos eu vejo o meu fim Mas Deus estende a mão quando eu venho a cair É a Bob MC Eu trouxe um presente Eu trouxe um presente Espero que você goste Presentinho Tchan 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 Bom, boné Aí sim, eu tava precisando de bonézinho da hora Pra me estar usando Vou até meter ele agora Posso tomar agora? Claro Então vou colocar ele agora, mano E aí, ficou como? Chave? Chave Caramba Ó, tem até a xícara pra me tomar uma brama Da FocoTV Caramba, aí Nossa Aí sim Caramba, gostei do presente, mano Caramba, uma irmã satisfação, mano A gratidão grande mesmo de ter vocês hoje aqui FocoTV visita Porque antes eu sonhava e o FocoTV visita vinha aqui na minha casa E hoje está se realizando, entendeu? Então você já acompanhava o FocoTV visita? Não, acompanhava sim Eu vi o do Cauã, MC Livinho Viu do Kevin Neném Magrão E do Da Leste também Acompanhava sim, pô Vários vídeos da FocoTV E eu nunca imaginava Quer dizer, imaginava, né? Eu praticamente profetizei esse dia Pra que esse dia chegasse E chegou e, mano Vem visita FocoTV visita Vai, Boladão Tô ligado que aqui é Suzano Mas qual quebrada de Suzano que é? Aqui é o Jardim Gardena em Azul Onde nós falamos que nós é o Gardenao Ah, então só tem louco aqui Só louco Que tipo de loucura assim sozinha aqui pelo bairro? Ah, vários tipos de louco Os caras ficam aí tumultuando aí Estralando moto pra tudo que é lado aí, ó Nasceu e se criou em Suzano? Não, eu morava em Itacoa antes Aí meu pai faleceu Minha mãe já morava aqui Minha mãe era separada dele Aí eu fui e comecei a morar aqui em Suzano Minha mãe me trouxe pra cá E eu já tive uma convivência da hora Com os parceiros Com quantos anos que você veio pra Suzano? Com 13 anos de idade E a amizade tá tudo aqui hoje, ó Os moleque que fortaleceu desde o primeiro dia E qual era os picos que vocês mais colavam aqui na quebrada? Mano, falar a verdade assim O pico que nós mais colavam aqui Era na casa do Dentinho Aqui, ó Na casa do Dentinho Na casa do Dentinho Nós ficávamos aqui na laje aqui Empinando pipa Churrascão também Comiaçando na casa do meu parceiro Só que eu não sei empinar pipa Gói jogar bola Mas aí eu ficava de não auxiliar Agora eu vou mostrar aqui pra vocês aqui A laje que nós empinamos pipa É a laje do fluxo Pesadão Meu parceiro Dentinho Bom, Fim Fala pro internauta O que que te traz de lembrança Essa laje Essa laje aqui tá de lembrança mesmo É o meu passado Quando eu vim morar aqui Nós ficávamos em cima dessa laje aqui Altos pipa empinando Vários relo Várias fitas, né? Aconteceu nessa laje aqui Vários vídeos também nós já fizemos aqui Em cima dessa laje aqui Mostrando a quebrada toda aí, ó Salve, rapaziada MC Bob Boladão Leão de Judá Passando aqui pra deixar um papo consciente Hoje Ai, que saudade da escola Ai, que saudade da escola Ai, que saudade da escola Tempo bom Que não voltar E nessa época já rolavam os batucos Funk de funk Já rolava um tamborzão Não Ou não? Eu comecei a cantar funk Tô com 14 anos de idade Foi um ano depois disso Que eu fiz três anos E vocês escutavam o que de som nessa época? Nós escutavam funk, pagode Um pouquinho de cada um pouco O funk dessa época qual que era? Ah, era Felipe Boladão Doutor do Marapé MC Primo Vamos mandar uma letra deles, então? Demorou Mandando o do Marapé Lágrimas que aí quem já passou do sofrimento Coração bate acelerado, mó saudade Na minha vida toda sorte de arrepento Família, minha, meus amigos de verdade Era muito longo... Bob, qual a sua missão na vida? Minha missão na vida é dar continuidade no meu trabalho Junto da grade 28 Depois que um MC entra por uma produtora No seu caso da grade 28 Muda? As coisas mudam? As coisas fluem mais depressa? Ah, fluem, né? Porque assim, não tinha rotina nenhuma Quando não tinha empresário, entendeu? E o que que você faz nessa rotina, nesse cotidiano? Ah, chegou lá, nós treina Faz música Treina a postura de palco Treina a dança Até mesmo assim Em questão de entrevista Assim, como se lidar em uma entrevista Que nem agora Tá aprendendo bem, né, internauta? E quem é o responsável? O responsável é o empresário, Mr. Jumbo Ele que é o causador de tudo isso aí Filhos do gueto Branco e preto Sem preconceito Filhos do gueto Branco e preto Sem preconceito Filhos do gueto Agora você tá numa produtora Isso é fundamental na vida do artista? Ah, com certeza, né? Porque quando a gente tá sozinho A gente não sabe ainda Como que é o mundo da fama Não sabe lidar com isso ainda Com essa responsabilidade Agora quando a gente entra dentro de uma produtora Que tem gente que vai Ocorrer com você lá dentro Tudo dá certo Porque sozinho a gente não consegue nada Então a gente sempre tem que ter uma equipe Pra poder influenciar a gente E fazer coisa certa Você acha que se você estivesse sozinho Sua carreira estaria deslanchando como agora? Não, nunca Nunca Porque quando a gente entra numa produtora A gente é lapidado E antes eu não era lapidado Eu fui lapidado Depois que eu conheci o Jumbo Que ele foi me falando Foi a gente brigando bastante Pra poder Tá como tá hoje É o Bobby Bolardão O Gil dá, pô E como que é essa relação, Jumbo? Empresário? Artista? Amigo? Nós somos amigos Só que na hora que ela fala sério A gente fala sério A gente puxa a orelha A gente não deixa ir pra baile A gente Nós corta Tem muitas regras Não é moleza não E eu sou meio chato Mas saiu da grade É todo mundo amigo? Todo mundo amigo É porque a gente Não mistura as coisas, né? É Profissional Eu sou o Jumbo Da produtora Mas lá fora Eu sou o Paulo Henrique E ele é o Celso Nós somos amigos Ele é o Celso Alguém conhece o Celso aqui? Ninguém deve conhecer o Celso Ah, meus parceiros conhecem eu como Celso Agora tem as pessoas Que é meus seguidores Que não devem conhecer Talvez pela música que eu cito, né? Que tem a música que eu falo Que eu herdei o nome do meu pai Que é o mesmo nome Celso Maurício Ribeiro Júnior E eu herdei o nome do meu pai É o mesmo nome Só muda que tem Júnior no final Mas na quebrada Todo mundo conhece como Bob Boladão Bob Boladão Bob Boladão Bob Boladão Bob Marley Bigode grosso Engoixa, linxa, primense Brilhante, qual obra de arte Terrorista que nem obilhante Bob Boladão Bob Marley Tá ligado? Aí ele foi e colocou Bob por causa do Bob Marley Aí tem até um vídeo meu Que eu Quando eu nasci Que ele filmou no berço lá Tocando Bob Marley Aí colocou esse apelido em mim Desde pequeno Bob Boladão Veio depois que eu conheci As músicas do Felipe Boladão Que eu vi que a ideologia dele se batia Eu me identifiquei com a história dele Aí eu fui e coloquei Boladão Aí ficou Bob Boladão E fiz esse misto Metade Brasil Metade Jamaica Então Bob Boladão Internauta se ligou É uma junção De Bob Marley Com Felipe Boladão De reggae com funk É isso mesmo Fiz esse misto aí Pro bagulho ficar diferenciado Arvore do reggae Reggae Aí Bob Essa mistura de reggae Funk Rap Essa mistura de ritmos Sempre foi assim? O que você cresceu ouvindo? Mano Eu cresci ouvindo Foi Praticamente foi pagode Essa coisa Reggae também Só que antes Eu não tinha muito gosto Pra reggae Assim né Antes quando meu pai ficava escutando Ele mandava eu dançar Mas como eu era pequeno Eu não sabia entender ainda Isso Você não sabia o que tava ouvindo? Não sabia Depois que meu pai faleceu Que eu fui entender as coisas Só que eu fui se batendo Falei caralho Agora eu entendi o que meu pai Tava querendo passar pra mim Aí eu comecei a gostar de reggae Fui começando a ver né Os vídeos do Bob Marley O seu pai tentava te passar as coisas Através do reggae? E eu como pequeno Ainda tava ficando meio Deixei muito fraco Pra você passar Eu vi uma loira Ela me olhou E você tira inspirações dessas músicas? Tira Pra fazer suas músicas de funk? Tiro Tiro bastante do reggae Tem vezes que eu tiro do pagode também Que nem Zeca Pagodinho também É um cara que Uma inspiração total As músicas dele Passam a mensagem da hora Até então na música Seja Humilde Eu peguei um pouco da ideia dele Que ele tem uma música que fala Que é ser humano né Aquilo me passou uma mensagem positiva Aí eu fui fazer a música Seja Humilde Canda um pedacinho de ser humano E depois você Manda a sua Quero ver sempre no seu rosto É só a felicidade O seu sorriso iluminado Que me faz tão bem Esse atrapa em manjar É marca registrada Esse teu jeito De não guardar Mágoa de ninguém Essa vontade Que faz vencer na vida Eu tô com Deus E sei que Deus está contigo Teu coração Não cabe dentro do teu peito Que está lotado Transbordando de amigo Você tem sempre Uma palavra de consolo Fica sem jeito Se deixar alguém na mão Tá sempre junto E misturado Com o seu povo Fecha com quem está Sendo esse documento Na correria Você sempre encontra tempo De demonstrar O que é ser gente De verdade Sempre mostrando O bem Pra humanidade E a partir da ser humano Veio A inspiração Pro Seja Humilde Foi, foi isso aí mesmo Então manda um pedacinho Do Seja Humilde Seja Humilde Pois até o sol Com toda a sua grandeza Se põe deixa a lua brilhar FR estampado no kit A noite chegou Então deixa rolar O cabelo do leão Tá chico O olhar das leoas Vai me devorar Seja Humilde Seja Humilde Pois até o sol Com toda a sua grandeza Se põe deixa a lua brilhar FR estampado no kit A noite chegou Então deixa rolar O cabelo do leão Tá chico O olhar das leoas Vai me devorar Seja Humilde Pois até o sol Com toda a sua grandeza Se põe deixa a lua brilhar FR estampado no kit A noite chegou Então deixa rolar O cabelo do leão Tá chico Vamos te ver Leoa vai me devorar Seja humilde Fuz até o sol com toda sua grandeza Se for deixar a lua brilhar FR estampado no kit A noite chegou então deixa rolar O cabelo do leão tá chico O olhar das leoas vai me devorar Ah, 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 ah Se liga só, internauta A chuva começou, mas não acabou A Funk TV visita Qual foi a repercussão desse videoclipe? Foi positiva? Ah, foi positiva sim Nos comentários, assim, bastante pessoas elogiando Sempre tem que ter crítica, lógico Mas a maioria das pessoas é sempre elogio Então isso aí sempre coloca você lá em cima, né Pra você não desistir Você já contou que você escutava tudo Quando você era pivetinha, tinha várias referências Mas assim, o que fez você entrar pro Funk? Qual foi o artista que te incentivou a isso? Ah, ele foi o Felipe Boladão Que tá lá no céu Se não fosse ele, talvez eu não seria o Bob Boladão de hoje Que é a minha ideologia Porque ele passou em uma ideologia pra mim Que era pra me passar pras pessoas Praticamente eu tô fazendo a continuação do Felipe Boladão E porque, mano, eu admiro muito a música desse cara A sua preferência sempre foi o Funk? Sempre foi o Funk Aí eu sonhava ser jogador de futebol, nem imaginava que ia ser MC, mano Mas aí do nada aí aconteceu de eu ser MC, virar MC Eu falei, não, agora... Não, do nada não, tem que ter um começo Não, teve um começo Onde começou? Por que o Funk? Eu nunca imaginava que ainda tá o Funk Você ia pro baile funk? Você ficava ouvindo o Funk na praça com os amigos? Tem algum amigo MC? Não, na verdade eu tive um cunhado Que mora lá em Poá Aí eu fui e eu vi eles lá Uns caras fazendo a roda de Funk lá Eu falei, caramba, o que é aquilo? Será que é briga, mano? Aí eu cheguei lá e falei, mano Vou ver lá o que tá acontecendo Aí eu cheguei lá, os moleques tavam rimando Aí meu cunhado me colocou lá no meio da roda E falou, você vai mandar uma rima Eu falei, não, demorou, vou tentar, né? E você já sabia o que era uma rima? Você já tinha ideia do que era o Funk? Não, não, o Funk não Tipo, eu acompanhei o Rap, né? Que minha irmã já cantou Rap nas antigas Aí eu via como que era o movimento, assim De rimas, essas coisas Aí ele falou, você vai mandar uma rima Aí foi rodando, 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 rodando Aí chegou em mim Aí eu falei, ah, vou mandar uma rima Aí eu fui e mandei e consegui Falei, mano, eu vou seguir isso aí, mano Que isso aí é o que vai dar Meu futuro é isso aí mesmo E qual foi o primeiro passo, assim? A primeira atitude que você teve a partir daí? A primeira atitude foi pegar um papel e uma caneta E usar a mente pra escrever as músicas Bob, qual foi o momento que você viu Que o Funk ia dar certo na sua vida? Foi no momento que eu joguei o meu medley no YouTube E deu 50 mil acessos Aí eu falei, vixi, esse medley aí estourou, hein, mano Vou ficar rico na quebrada Aí eu fui e falei, vou virar MC, mano Tá dando certo, por que eu vou voltar pra trás? MC Bob original Eu acho que são o MC Bob aí, ó Da casa do Cauê, moleque Zica Original, lançamento em 2013 Isaac no tamborzão, tá ligado? Segunda-feira o sol raiando Com acessório do dia Tô com meu arroi de TT Do meu lado As bandidas trajando Fiquei pra Absoluti Jorge Turco As gatas vermi e ideia Entra no meu Ford Hoje o Bobby Boladão canta um funk consciente Mas não é de hoje que você tá na caminhada do funk Porque quando eu entrei no funk, tava na época do Proibidão Aí então eu comecei cantando Proibidão Que foi quando eu vi as músicas do Felipe Boladão Uma vez, falei, caramba, esse maluco é monstro E era um Proibidão, né? Aí passou a época do Proibidão, veio o Funk e Ostentação Aí eu mudei pro Funk e Ostentação Então a gente percebe que o funk, ele tá sempre ocorrendo mudanças Uma hora é o Proibidão, outra hora é o consciente Você não tem problema de trocar de ritmo? Se hoje você tivesse que parar de cantar o consciente E cantar um outro estilo de funk Não teria problema? Se fosse algo que não me prejudicasse lá na frente, eu mudaria Mas sempre tô mandando o consciente do mesmo jeito De uma forma diferente E eu vou continuar cantando o consciente Até, mano, o dia que chega a minha morte Porque aí quando eu morrer um dia Aí eu vou ter, vou ficar feliz Porque eu vou saber que eu finalizei a minha missão na Terra Se liga só, internauta O Bob Boladão trouxe a gente numa sala de aula Que lugar é diferente, né? De tudo que eu já vi no Funk também é visita Por que a sala de aula, Bob? Ah, eu estudei bastante tempo nessa escola Isso aqui fez parte da minha vida Bastante tempo Eu saí dela pra estudar em outra escola Mas como ela fica mais perto da minha casa Eu trouxe geral aqui Porque eu tenho bastante consideração por essa escola E por todos os professores que já me apoiaram aqui E até então porque eu fiz uma música falando de escola também, né? Que é consciente Aí eu trouxe vocês aqui por isso E a letra foi pensando nessa escola? Foi pensando em geral, em todas as escolas Ah, então manda um pedacinho É assim, ó Melhor A música toda Demorou, então é assim, ó Ai, que saudade da escola Tempo bom e não volta Acordei, me troquei, me troquei, seis e meia, caí na nebuna Conversando com Deus, perguntando como vai ser hoje Uma criança com a mente blindada Uma criança com a mente blindada que eu fiz De toda pessoa é muito importante, né? Porque dali você planta semente na escola e você vai colher no seu cotidiano Depois que você sai dela, que você cria uma responsabilidade E a escola é muito importante porque ela é um ponto de iniciativa para você seguir o seu caminho correto Hoje o funk mudou sua vida E voltar a estudar já faz parte dos seus planos Sim, hoje eu tenho planos para voltar a estudar Com certeza, isso é a minha prioridade hoje em dia Já eu tenho largado a escola, mas eu vou voltar sim, com certeza Ai, que saudade da escola Ai, que saudade da escola Tempo bom e não volta Ai, que saudade da escola Mão saudade Ai, que saudade da escola Tempo bom e não volta Com essa música aí, maior saudade da escola, mano Um beijão para todos os professores, todos os diretores que me acolheu aí Se ligou, internauta Então aqui é a escola do funk e os meninos arrebentam E essa é a Funk TV Visita com o Bob e o Boladão Leão de Joutar Internauta, pegou a mensagem? Humildade é o que importa Esse foi o Funk TV Visita com esse MC que já é sucesso Quer ficar conectado? Se inscreve em nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades Funk TV, fortalecendo a nossa cultura Tamo junto, família! Vamos de música? Vamos sim Assim ó Starman O buscado mais um dia vem a brilhar Do além Vem esses invejosos querendo me atrasar Te empolguem Isso que vai fazer vocês de revoltar Suas neném Na minha vida pra fazer eu me acalmar Starman O buscado mais um dia vem a brilhar Do além O buscado mais um dia vem a brilhar Do além O buscado mais um dia vem a brilhar Do além Do além Do além Do além